A partir de agora, a gente decola com a notícia. Eu sou Sandro Pires, o homem da ripada, beleza? Tamo junto! Enquanto a concorrência sente a pancada da ripada, você fica por dentro da notícia e vem junto comigo. Não pisca não, porque senão você perde a informação. A gente começa esse primeiro impacto interior desta terça-feira falando sobre um homem em situação de rua que foi assassinado a tiros em Arassatuba. Foi nesta madrugada, vamos acionar a nossa equipe que está espalhada por toda a nossa região. Somos os caçadores de informações. Joca Maluli tem os detalhes pra gente. Bom dia, Joca! Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham no primeiro impacto interior. Foi exatamente isso. Um homem em situação de rua foi morto durante a madrugada. Isso aconteceu ali nas primeiras horas da madrugada desta terça-feira, por volta de duas horas da manhã. Quando esse homem morador, em situação de rua, foi morto. O pessoal ali da redondeza, do bairro onde aconteceu isso, que foi no Moarama, que fica na zona leste aqui de Arassatuba, chamaram a ambulância que chegou até o local e encontrou esse homem com pelo menos três tiros pelo corpo. O local exato de onde os três disparos atingiu não foi ainda identificado pela polícia, mas ele já estava caído ali na frente de uma casa, numa rua super tranquila, quando os policiais chegaram e já encontraram ele sem vida. Segundo as informações do boletim de ocorrência, esse homem tinha apenas 28 anos. Essa casa onde ele caiu ali, onde ele acabou sendo morto, é a casa de uma irmã dele, por parte de pai. Essa irmã disse que ele era morador de rua por opção e ele também era usuário de drogas. As informações que constam no boletim de ocorrência também demonstram que, em volta do corpo, tinha alguns projéteis de calibre não identificado e numa casa ao lado, uma faca, uma arma branca ali foi encontrada. Eu conversei com vizinhos ali do local, na casa exatamente onde ele caiu, no número 365, não tinha câmeras, mas nas casas ao lado, as câmeras estavam viradas para outro ângulo, então não tem imagens exatas de como aconteceu esse crime. A polícia ainda vai investigar, foi registrado como homicídio. O corpo desse homem foi levado para o IML, para exame necroscópico e vai ser depois liberado para os familiares. Então, assim, são essas informações que a gente apurou. Foi um caso que aconteceu na madrugada dessa terça-feira, num bairro super tranquilo da cidade e agora vai ser investigado. Mas o que chama a atenção, né, Sandro, que a gente traz aqui todos os dias é a quantidade enorme de pessoas, de jovens, né, um homem com menos de 30 anos que estava aí morando na rua, tinha familiares, segundo alguns vizinhos, ele ia nessa casa dessa irmã de vez em quando para pedir ajuda e a gente não sabe se ele foi ali pedir ajuda quando, de repente, alguém veio fazer algum acerto de contas ou alguma coisa. E mais uma vida aí, né, que tinha vida longa pela frente, que foi perdida por alguma razão muito, muito besta, na verdade, né. Ô, Joca, e a gente percebe que a casa não é, não é uma, é uma casa de médio porte, né. Quer dizer, a droga está avançando para todos os cantos. Não é só as pessoas de baixa renda que, infelizmente, a gente vê muitos casos de usuários de drogas. A droga está entrando em todas as casas, em todos os lares. Entra na família de baixa renda, de média renda, de alta, né. Tem gente da alta sociedade que, infelizmente, as pessoas estão sofrendo muito por conta do avanço das drogas. Tem famílias aí que colocam os seus parentes em clínicas para dependentes químicos, né. E muitas vezes eles fogem até por conta da abstinência, a vontade de consumir droga. A droga está acabando com a nossa sociedade. E, infelizmente, é necessário uma aplicação ainda mais severa por parte da polícia, investimentos em segurança pública para prender o traficante e tratar as pessoas, infelizmente, que estão doentes por conta das drogas. Ô, Joca, só para a gente confirmar, não tem nenhum suspeito ainda desse crime. A gente está vendo que não é, é um bairro que é possível que tenha aí monitoramento, alguma casa, que tenha alguma câmera de segurança. Isso daí vai ser solicitado pela polícia para tentar chegar até essa pessoa, essas pessoas que fizeram isso com esse rapaz, porque ele pode ter sido seguido, como você disse. Ele pode ter ido até a casa da irmã aí para pedir ajuda, mas acabou não conseguindo. Ou estava lá e aí tenha tido essa desavença e pode ter sido alvejado por esses tiros. Há informações nesse sentido, Joca? Sim, a polícia ainda não identificou quem são os responsáveis ou o responsável pelo crime. Eu até conversei com vários vizinhos, eu percebi que as pessoas estavam receosas, Sandro, de passar a informação. Com medo. Porque assusta, né? Aconteceu algo como o que aconteceu numa casa vizinha sua, por exemplo, todo mundo ficaria assustado. Então eu percebi que, por exemplo, uma vizinha da casa da esquerda, ela disse que ela estava dormindo e ela acordou por volta das quatro da manhã com o cachorro latindo muito, já no sentido do portão ali onde o homem tinha sido morto. Mas ela disse que ela não viu e tudo mais. Uma outra vizinha da casa, do lado direito dessa casa, disse que não viu nada, que não sabia de nada. Nós tentamos contato com a irmã que mora nessa residência, ela também não atendeu, apesar de ter um veículo ali parado na garagem, provavelmente estavam abalados ou enfim, acompanhando o desfecho de tudo isso. Mas ainda não foi identificado o responsável ou os responsáveis, Sandro. É, com certeza. É um medo que as drogas causam. Muito obrigado, Joca, pelas informações daqui a pouquinho e retorna. Porque a nossa equipe é assim, vai atrás da notícia, onde quer que ela esteja. Os principais fatos da nossa região estão aqui no primeiro impacto interior. Um homem foi preso no bairro Nova Esperança, em Rio Preto, com uma verdadeira feira do tráfico. Larissa Cruz traz as informações pra gente. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, os policiais estavam em patrulha ali na região norte, quando foram informados pela própria população de que um homem, um Gol Prata, estaria traficando drogas ali pela região. Ao adentrar ali pelo bairro Nova Esperança, eles já avistaram o carro com as características que havia sido informado e também esse suspeito. Ao ver a polícia, esse homem de 29 anos empreendeu fuga e também jogou alguns pacotes com maconha pela janela ali do passageiro. Ele foi alcançado pela polícia em um bairro próximo, o Sete Valley, e informou, tentou informar ali, né, quando foi perguntado se tinha mais droga com ele, se tinha droga na residência. Ele tentou até despistar ali os policiais dizendo que ele morava em uma residência no Sete Valley, mas precisou aí, né, informar o endereço correto de onde ele morava. No local estava a esposa desse rapaz aí de 29 anos e ele acabou indicando ali pros policiais onde estava escondida as drogas e também uma arma. Dentro da geladeira tinha uma grande quantidade de maconha, mas na residência também foi encontrado crack e cocaína e no quarto desse rapaz uma arma calibre .38 com seis munições intactas e também 500 reais em dinheiro. Esse homem confessou pra polícia que esse dinheiro era aí do tráfico de drogas, da venda de drogas, né, e ele foi trazido aqui pra central de flagrantes. Esse flagrante aconteceu ontem por volta das cinco da tarde, né, no finalzinho da tarde, e ele foi trazido aqui pra central de flagrantes, passou hoje cedo por audiência de custódia e permanece aí à disposição da justiça, Sandro. Ô Larissa, e ele tem passagens, outras passagens pela polícia, você tem essa informação? Sim, Sandro, ontem nós estivemos aqui, né, no momento desse flagrante e os policiais informaram que ele tem passagem sim, também por tráfico de drogas e isso foi em 2017. E agora ele deve responder mais uma vez por tráfico de drogas e também por posse aí de arma de fogo, né, posse regular de arma de fogo, Sandro. É, é um microempreendedor do tráfico, você viu ali todo o esquema prontinho, né, e tinha pra todos os gostos, né, tinha crack, cocaína, maconha, tudo diversificado. Você viu a balancinha lá, né, e uma quantidade expressiva realmente. Agora vamos ver o que a justiça faz, né, porque você vê, tem vários aí, vários detentos, várias pessoas que são detidas, que já tem passagens, mas a pessoa fica um tempo lá e volta pra fora, aí não adianta nada, né, aí é só trazer mais preocupação pra população, porque a gente sabe que atrás do tráfico de drogas vem outros tipos de crimes. Muito obrigado, Larissa, pelas informações, ela também está atrás da informação qualquer, notícia extra, ela volta aqui no primeiro Impacto Interior. Eu quero chamar a sua atenção agora pra sua participação, você pode mandar denúncia, reclamação, pode fazer um vídeo aí reclamando, né, de algum fato aí na sua cidade, né, na sua região. Busque e mantenha o primeiro Impacto Interior, o jornalismo aqui do SBT Interior, como algo que possa te auxiliar, não é verdade? A gente tá aqui pra dar voz e vez à população, né, você pode mandar sugestão de reportagem, o teu telefone tá aí, WhatsApp do povo, 17981278656. Se quiser comentar o conteúdo do programa também pode, mandar mensagem aí pro apresentador, mandar foto, quer mandar foto do cachorro, do periquito, do papagaio, né, quer mandar uma foto aí do patrão, pedir aumento também, tá valendo, tá valendo. Participe com a gente aqui, é um espaço aberto pra nossa população de São José do Rio Preto e da região Araçatuba, Presidente Prudente e cidades vizinhas, aliás, quero saber qual é a cidade que tá assistindo a gente aí, tá bom? Estamos ao vivo nesta, finalzinho de manhã, né, nesse finalzinho de manhã desta tarde de terça-feira, tá bom? Venha junto com a gente porque essa família tá aumentando a cada dia. Olha, daqui a pouquinho, atenção, tempestade causa estragos em Araçatuba, é a hora do nosso repórter do povo, aqui a equipe não fica parada, você viu o Joca Maluli trazendo informações aí do rapaz que foi morto lá em Araçatuba durante a madrugada, já pegou a rua aí, já entrou no carro e já está atrás da notícia, porque é o nosso repórter do povo em ação, Joca Maluli, traz o destaque da notícia. É isso mesmo, Sandro, eu e o nosso repórter cinegrafista, Júnior Mazarim, estamos indo até o local dessa casa, ali os moradores do bairro reclamam que a chuva e o vento forte de ontem causaram estragos, e árvores e poches caíram e até agora ninguém tomou providência. Então o repórter do povo está se deslocando até o local e eu trago mais informações daqui a pouquinho pra você. Tá ok, Joca, daqui a pouquinho então ele para o carro, liga a câmera e mostra pra gente ao vivo, aqui a notícia é ao vivo, porque é muito mais gostoso de fazer jornalismo ao vivo com uma equipe competente como essa. 11 horas, 13 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos pro rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a Guarda Civil Municipal de Aracatuba está de olho no uso de linha cortante em pipas durante as férias de janeiro. É, porque a meninada tá por aí, não é só criança e adolescente não, tem muito adulto também, isso daí a gente sabe que pode matar, o que a gente tá querendo aqui é mostrar essa operação pra prevenir possíveis acidentes na utilização aí de linha cortante, aquela linha chilena, ou até mesmo o uso de cerol, daqui a pouquinho depois do intervalo. 11 horas, 16 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo pra você nesta terça-feira. Tamo junto e misturado, se você quiser ficar bem informado, permaneça aqui no SBT de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, o que a concorrência vai mostrar depois, a gente antecipa pra você, a notícia chega primeiro aqui. E atenção, ó, a garotada tem aproveitado bastante as férias escolares, aliás, desde dezembro, né, janeiro segue, acho que só volta depois do carnaval, né. Mas é preciso ter muito cuidado, porque não é só durante o período de férias, é que com as férias a meninada tem, não, período mais livre aí, vai querer soltar pipa, brincar, se entreter, e aí que tá o perigo, porque muitos, muitas crianças, adolescentes, mas tem muito marmanjão também, que acaba soltando pipa com a linha, com cerol, que é aquela mistura cortante de pó de vidro e cola, isso daí é um perigo, gente. Já morreram várias pessoas, algumas tiveram ferimentos graves, né, e esse mês é um mês voltado, lógico, pra descanso, pra diversão, mas não podemos esquecer da segurança. Por isso, né, a Guarda Municipal de Araçatuba tá fazendo uma operação que fiscaliza o uso de materiais proibidos na soltura de pipas. A Jéssica Tavos tá com a gente agora e vai falar como é que tá sendo esse trabalho, né, e se já teve algum resultado, infelizmente, né, resultado aí de apreensão de material. Jéssica, como é que tá a situação aí na cidade? Bom dia. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, a operação deste ano começou, né, nesses primeiros dias de janeiro, mas nós já temos aí um parâmetro do resultado do ano passado, porque essa é uma operação que acontece todos os anos pela Guarda Civil Municipal aqui da cidade, e no ano passado o balanço chama a atenção. Cerca de 45 boletins de ocorrência foram registrados por conta dessa soltura de pipas, né, de forma irregular. Teve apreensão de mais de 400 carretilhas de linha chilena, mais de 800 pipas apreendidas. Então, neste ano, novamente, a Guarda faz, se une, né, junta os seus esforços pra fazer essa fiscalização e essa orientação nos principais pontos, né, onde o pessoal costuma soltar pipa, que na maioria das vezes são aí nos campos de futebol. E olha, Sandro, se a gente comparar o ano passado com o resultado de 2022, a gente vê que a gente já tem uma boa notícia, um avanço, digamos assim, porque teve uma redução de um ano pro outro de cerca de 70% no número de ocorrências registradas. Só isso mostra que as pessoas estão criando, sim, uma consciência, mas é preciso mudar totalmente a mente. Isso é crime, não pode vender, nem comercializar, nem usar esse tipo de item. Tanto que existe aqui em Aracatubo, uma lei municipal que proíbe, né, a utilização e também a comercialização, multa é de 300 reais e pode aí ficando mais cara, inclusive pro dono do estabelecimento, viu? Absurdo isso. E os pais têm responsabilidade, tem muito pai, muita mãe, que o filho tá na rua, o filho tá mexendo lá nas coisas e, ah, não, ele tá brincando devido à correria do dia a dia, nem se preocupa com isso. E, de repente, ele tá mexendo lá, fazendo pipa, mas vai utilizar acerol, tá fazendo lá, né? Tá lidando com linha chilena, então é responsabilidade do pai e da mãe também. Agora, Jéssica, pro pessoal entender de uma vez por todas, né, o que pode, o que não pode na hora de soltar pipa, né? Porque há um risco muito grande, inclusive, de matar aí ciclistas, motociclistas ou até mesmo pedestres. Sim, muitas pessoas já morreram por conta dessa imprudência, né, das pessoas que soltam pipa de forma irregular. E pra isso, Santo, pra esclarecer pra gente o que pode, o que não pode, eu tô recebendo aqui o guarda municipal Jorge, que vai falar pra gente, então, o que pode, o que não pode. Por que soltar pipa? É uma brincadeira tão gostosa, tão simples, mas tem algumas regrinhas, né? Tem sim. Primeiro é o local. O local tem que ser um campo de futebol, um local bem vasto, distante da via pública. E soltar pipa pode sim, desde que não seja com linha cortante, uso de cerol ou a linha chilena, que isso aí pode causar acidente. Como a gente sabe, não é só criança, né, que comete essa imprudência, tem muita gente grande, né? Isso. Pensando nisso, a gente sempre faz operação conjunta com a polícia militar. Por quê? No local que muitas das vezes tem o menor ou o adulto soltando pipa, também há as pessoas ali que querem cometer malabarismo, empinar moto, cabane de pau, som alto. Então, esse trabalho conjunto da polícia militar e da guarda municipal tem inibido muito isso. E também, nesses locais, alguns desses locais que as pessoas usam pra soltar pipa, também há o descarte irregular. Então, pensando nisso, pensando nas campanhas de 2022 pra cá, nós começamos a chegar antecipadamente. Ou seja, eles começam a chegar às 16h, 15h, a guarda municipal polícia militar já está fazendo patrulhamento no entorno. Então, só quem vem, ou seja, só quem vem pra esse local soltar pipa, é a pessoa bem intencionada. É a criança com o pai, com a mãe, é a família nesse local. Graças ao trabalho eficiente e rápido que vocês fazem, né, Jó? Isso. Todo um trabalho, uma metodologia de prevenção, trabalho preventivo, característica da guarda municipal. Tá certo. Obrigada, viu? E olha só que interessante, Sandro. No ano passado, a guarda trouxe aí uma novidade dentro das escolas, fazendo essa orientação pra criançada já dentro ali da sala de aula. A guarda, a Lara, vai falar com a gente. É isso mesmo. Vocês levam todos os materiais e ensinam a forma correta de fazer e também de soltar a pipa. Exatamente. No ano de 2023, houve um aumento no patrulhamento das escolas e as equipes de ronda escolar da guarda municipal aproveitaram e levaram um projeto com o intuito de orientar as crianças quanto às linhas que podem ser utilizadas, bem como os locais apropriados para a soltura de pipa. E aqui, pra exemplificar, a gente trouxe os dois modelos que o guarda Gasparini está segurando aqui pra gente. A gente pode ir explicando, Lara, o que pode e o que não pode, a diferença de uma e de outra. Certo. Essa é uma linha sem cortante. Nós vamos mostrar, demonstrar com uma linha concortante, pra que vocês vejam o poder de uma linha concortante. Por isso, a importância de estar sempre utilizando o que é recomendado pra não ocorrer acidentes. Isso ali pra um motociclista que tá passando, de repente, com a moto ali, um pouco mais rápido, é fatal. Com certeza. Com certeza. Ô, Sandro, e só pra gente complementar, obrigada pelas informações, viu? A gente tá vendo, eu vou reforçar novamente nesse ponto, não é só criança. Tem muito adulto que acaba incentivando o filho a fazer isso. Então, vamos parar. Vocês viram a rapidez que a linha cortante acaba se rompendo. Então, isso pro motociclista, até mesmo pro pedestre que tá passando ali na rua, é problema. Pode resultar em morte ou a pessoa pode ficar gravemente ferida, como você mesmo disse, viu? É, isso daí é em toda a região. E é um risco pra quem tá aí de moto, de bicicleta. Aliás, motociclistas, não deixem de utilizar aquela anteninha, ou a corta-linha. Por favor, é pra salvar a sua vida. E tem que ter punição, tem que ter fiscalização, e tem que ter consciência das famílias da nossa região. Atenção, meninado, ó. Puxão de orelha do tio Sandro aí em cima de vocês. Não soltem pipa com linha, com cerol, hein? Obrigado, Jéssica, pelas informações. A gente vai seguindo com a notícia aqui no primeiro Impacto Interior. Em instantes, uma família da região está desesperada há um mês. Esse homem saiu de uma clínica de recuperação e desapareceu. Não deu mais notícias pra família. Atenção interior de São Paulo. Atenção Santa Fé do Sul, Santa Clara do Oeste, região. Pessoal aí até do comecinho do Mato Grosso do Sul. Pessoal aqui de Rio Preto, porque ele pode ter pego carona. A família é de Santa Fé do Sul, está fazendo uma campanha nas redes sociais, pedindo ajuda pra que ele seja localizado, porque ele pode ter até, por consequência aí dos problemas dele, pode ter perdido a memória. Pode estar num abrigo, pode estar perdido, pode estar morando nas ruas. E o que a gente quer encontrar é este senhor. Daqui a pouquinho, a gente vai dar voz a uma família da região que procura por esse senhor, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações. E olha, mais uma vez, as pancadas de chuva com ventos fortes fizeram estragos em Araçatuba. Quando tem muito calor, eu fico preocupado. Porque quando o negócio fica esquentando, é igual hoje. Hoje eu estou preocupado, porque logo desde cedo, as temperaturas estão vão altas. Sete horas da manhã, já estava mais de 20 graus. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Onde a gente vai parar? Aí vem os estragos, por conta aí dos temporais. E nesta segunda-feira, o Vendaval trouxe problemas, em especial pra população da Zona Norte, lá de Araçatuba. A gente está vendo estragos aí. Essas imagens mostram os estragos em um condomínio de apartamentos, no bairro Petit Trianon. A cobertura, que seria de um barracão, foi lançada sobre a estrutura da garagem do local. Moradores contam que a chuva teve início por volta das 5 horas da tarde, e pouco mais de 10 minutos, choveu de forma intensa e com muito vento. Vento forte, isso daí é o vento que faz. A estimativa, de acordo com o que foi relatado, é de que teria chovido cerca de 20 milímetros no período. Olha só os estragos causados em Araçatuba. Aliás, você de toda a região, se teve estragos aí também na sua cidade, se teve algum fato, mande pra gente, porque é importante a sua participação. E agora, vamos lá, no primeiro Impacto Interior. Por conta desses estragos, nosso repórter do povo foi acionado. Zona Norte de Araçatuba tem mais estragos por conta deste vendaval, até poste caiu dentro de uma casa e continua lá, por isso os moradores buscaram a nossa ajuda. Porque, ô Joca, você já tá aí no local? Foi rápido, hein? Os moradores pediram ajuda aí do poder público, dos responsáveis, e não tiveram providências, por isso nós fomos acionados, é isso? É isso mesmo, Sandro. Quando falta alguém de assistência, é o repórter do povo, o SBT Interior, o primeiro Impacto que as pessoas chamam, né? Nós estamos aqui no bairro Vilela, na zona norte de Araçatuba, na rua Contabilista Antônio de Souza Lima. Aqui, ó, você pode verificar que a rua tá interditada durante a manhã. Olha só, acabou de acontecer, a moça acabou de passar aqui, não conseguiu entrar, muita gente tentando entrar, acessar a rua, pessoas de moto, de carro, e a rua tá com essa interdição aqui. Segundo os moradores, eles tentaram falar com a prefeitura, com a CPFL, e ainda não tiveram retorno. Quem colocou essa barreira aqui foi o corpo de bombeiros. Isso porque durante a madrugada, um motociclista tentou passar por aqui, não viu, né? Tava escuro, e olha só, tem uma árvore caída aqui no local, e ele acabou, inclusive, caindo aqui. Graças a Deus, nada de muito mais sério aconteceu com esse motociclista. Mas os moradores aqui da região, da rua, estão todos muito impacientes com razão, né? Aqui, a Cléo, a Cléo que nos chamou, ao pedido da Cléo, ela que deu voz aqui pras vizinhas dela. Cléo, como que foi? O que aconteceu aqui? Não, deu aquele temporal, começou com chuva, e deu aquele temporal, né? E começou a cair tudo, entendeu? É aqui mesmo, caiu o telhado dela. Aqui é a casa da senhora, é isso? Como que a senhora chama? Maria Inês Fernandes Moraes. E a senhora mora sozinha? Mora com a filha, o Sandro, olha só, a gente vai mostrar pra vocês, ela tem uma filha que tem deficiência, perdeu o marido faz pouco tempo, tá passando por muita dificuldade, o poste da casa dela aqui, ó, ele caiu porque a árvore que fica à frente da casa dela, é uma árvore que tava aí com os galhos, né, entrelaçados com os fios, com o vento, com a tempestade, com a chuva de ontem, a árvore puxou os fios e esse poste aqui da casa dela caiu. E olha, foi por Deus, né, que não tinha criança, porque tem uma netinha dela aqui na frente, tava inclusive andando de bicicleta, agora aqui perto do vio, que é um grande perigo, mas foi isso que aconteceu aqui na casa dela. Aí eu vou pedir pro, inclusive o Júnior Mazarim que tá aqui, o nosso cinegrafista, mora nessa rua, falou que na casa dele a antena parabólica caiu também, foi bastante forte o vento, causou bastante estrago aqui na região. Agora o problema é o perigo, né, olha só, os netos aqui dessa senhora estão aqui, ela tava inclusive andando de bicicleta, e vocês chamaram a CPFL, não? Chamamos, desde as 17 horas de ontem. E o que que eles queriam falar? Não, eu pedi emergência e contei a situação, eles falaram que ia pedir prioridade, só que essa prioridade eu tô esperando até hoje, que foi até aí que eu digo, eu vou chamar a reportagem, ainda falei pra eles. Não, mas nós vamos fazer o nosso papel, eu tenho certeza. Oi, Sandro. Só pra entender esses fios aí do postinho que caiu, eles não estão energizados, a energia foi desligada? Não, estão energizados, inclusive a casa dela tem energia, porque esses fios estão energizados. Júnior, cuidado aqui, ó, nosso, muito próximos, ó, aqui, ó, estão todos no meio da rua. Ali, ó, tem fio solto, ó, Júnior, vamos mostrar ali pro pessoal. Cuidado aí, cuidado. Uma olhadinha ali, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, pra você o perigo que tá isso aqui, ó. Qualquer pessoa pode ter acesso, ó, eu tô aqui no meio, inclusive, ó, tem fio solto aqui, fio solto ali, tá assim, realmente bastante perigoso essa árvore caída. E a Cleo, que mora aqui na rua, Sandro, ela nos mostrou um protocolo que ela fez na Secretaria de Meio Ambiente, vamos mostrar aqui, Cleo, pra fazer a poda da árvore, qual foi a resposta deles? A resposta deles foi que disse que não podia cortar árvores, porque era do meio ambiente, se a gente colocasse, podasse um galho, mutava a gente. Mas e agora, quem que responde? Cortar não pode. E agora também a assistência... Quem que responde é o prefeito, porque o prefeito é quem dá ordem para que não corte. Entendeu? O prefeito que fala que não pode cortar e todo mundo que quebra um galho de uma árvore aqui, eles mandam muto de imediato. A gente sabe que é importante ter consciência, né, Sandro, com a poda de árvores, a árvore é importante para o meio ambiente, mas em algumas situações elas representam risco e precisam ser podadas, porque olha só o que aconteceu. Foi Deus que estava aqui na hora, que permitiu que ninguém se machucasse. Mas e a situação agora? A gente pede para o poder público, a gente pede para a Prefeitura, para a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Obras, CPFL Paulista, que é a concessionária que administraram essa tuba, para dar uma atenção, porque está bem perigoso, né? Ô, Joca... Aqui tem crianças, tem moradores que estão... Oi? É, só deixa eu entender também outra questão, né? Que eu estou aqui no estúdio, você está aí no local, você vai tirando as nossas dúvidas, porque eu estou preocupado com a situação do pessoal. Nós vamos acionar aqui a CPFL, que reduziu o pessoal, hoje a central dela, se eu não me engano, fica lá em Campinas. Então, você aciona Campinas e direciona alguém daqui, da nossa região, mas é preciso ser... é muito ágil. Quem colocou aquela faixa de isolamento que a gente já vê ali nas ruas, nessa rua? Ô, Cleo, você estava me explicando que essa faixa de isolamento, quem colocou? Foram vocês? Foi o bombeiro. Foi o bombeiro, porque ele veio, ele pondou o galho que estava no meio da rua, para o morador ter mais acesso, né? Ele interditou essa parte aqui, porque se não tivesse colocado, com certeza tinha acontecido acidentes graves. Agora, além de tudo isso, Sandro, que parte o meu coração, eu estava conversando aqui com a senhora, como que é o nome da senhora mesmo? Maria Inês Fernandes de Moraes. A dona Maria Inês, que mora nessa casa, ela perdeu o marido faz pouco tempo, tem uma filha deficiente, e ela está agora preocupada, porque além de tudo isso, a senhora vai ter que arcar com a questão do... como que você vai fazer para pagar o poste? Condições, eu não tenho. Eu vivo com o salário mínimo. Coitada. Eu ganho uma cesta, esse carro que está de aluguel, eu ganho 100 reais para pagar a luz, a água, e eu não tenho. É, Sandro, é uma situação muito delicada, esse carro que está aqui, ela aluga o espaço na garagem, e esse motor, é um professor, paga 100 reais por mês, ela vive de uma cesta básica, então é muito complicado a situação que algumas pessoas vivem, e aí vem, a gente sabe, né, que o clima está instável, que tem chuva, que tem vento, ninguém quer que caia, obviamente, mas o que a gente pede agora, a gente vai fazer o nosso papel, entrar em contato com todos os responsáveis, para pedir atenção, porque tem uma senhora, tem criança, e a gente, se Deus quiser, volta em breve com solução para esse caso. Joca, primeiro de tudo, atenção CPFL, atenção os responsáveis ali por Aranassatuba, será que não tem ninguém para ir lá, muito ágil, agora 11h35, é isso? 11h35, eles pediram, o problema foi ontem, às 5 horas da tarde, eles pediram urgência, a fiação está caída lá, está correndo energia, e se alguém lá, tocar numa criança, por exemplo, alguém sem querer, tocar num fio, levar uma descarga elétrica, não tem ninguém para ir lá e resolver isso daí, gente, é algo que a gente não pode admitir, tem que ser um serviço rápido, a nossa equipe já está tentando ligar aqui para CPFL, para prefeitura, porque se não tem a CPFL, que é concessionária, o município também tem que ir lá, não tem equipe aí? Atenção prefeitura, ó, o ano já começou, vamos lá, vamos para frente, gente, vamos para frente, ó, tem que ter a supervisão, a atenção, assistência social, vamos ver a situação dessa mulher também, é algo que precisa urgência, por isso o nosso repórter do povo está em cima da notícia. Muito obrigado, Joca, a gente vai continuar acompanhando essa situação, tá bom, Joca? A gente está de olho, estamos aqui, e você que quiser, nosso repórter do povo em qualquer cidade da nossa área de cobertura, é só acionar através do WhatsApp 17981278656. Vamos dar uma respirada aqui, vamos pegar as mensagens do pessoal de casa aí, vamos lá, vamos ver o que o povo está, se você está almoçando aí, manda a foto do prato de comida, que hoje estou com uma fome, rapaz, Claudete Pauliceia, vou avançar na TV aqui, Carla, não perca o seu programa, adoro, porque você dá todas as notícias para a gente ficar por dentro de tudo, um abraço, Deus abençoe você, toda a sua família e equipe do SBT, é esse o nosso papel, te deixar por dentro da notícia, nem precisa ir para a concorrência, fica aqui mesmo, você fica por dentro da informação da nossa região, Rio Preto e região. Osmar de Catiguá, bom dia, Sandra, nós estamos juntos e misturados, abraço. Osmar Corintiano, Corintiano está feliz, né? Vamos lá, quem mais? Edilene, Rancharia, eu estou assistindo o seu programa aqui na cidade de Rancharia, manda um abraço para Vila Guaçu, alô Vila Guaçu, Rancharia, região de Prudente, vamos lá, quem mais? Manoel Simões de Bilaki, Sandro, parabéns, nós bilaquenses estamos ligados, valeu, Bilaki, tamo junto? Miyuki Tanaka de Rio Preto, o quê? Não, ninguém, não, não tem no meu contrato, que eu vou ter que falar, o que que é, é japonês? Ohayô? É isso? Bom dia, Sandro. Aí, tá difícil, malemar, eu sei falar o português, mas tá bom. Ohayô, é assim, falei errado, Miyuki? Ohayô, bom dia, Sandro, como você está? Todo dia que venho na minha avó, eu espero para te assistir, beijos da Lore, valeu, obrigado. Ah, Lore aí, que maravilha, que graça ela, valeu. Ohayô, pra você também, valeu, ó, continue mandando aí a sua mensagem com foto, viu, gente? Com foto, pra alegrar nossa tarde, não se esqueça de falar qual é a cidade e bairro que você está nos assistindo. 11 horas 37 minutos, ainda hoje aqui no Primeiro Impacto Interior, a notícia que não para, a gente vai voltar nesse caso. Região Central de São José do Rio Preto, veja só, aconteceu durante a noite. Ontem à noite, essas imagens são impressionantes, mostram um homem armado com um facão, em pleno centro de São José do Rio Preto, agredindo e ameaçando uma mulher. Pessoas tentam contê-lo, mas ele está decidido a agredir essa mulher, que ficou bastante ferida. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua permanência aqui no SBT. Agora, 11 horas 40 minutos. Daqui a pouquinho, Defesa Civil registra aumento de ocorrências de incêndio em residências nos primeiros dias de 2024, em Presidente Prudente. Presidente Prudente, para quem é da cidade, para quem já morou lá, eu morei, inclusive morei numa casa que era de madeira, é muito comum lá, porque a cidade foi colonizada por pessoas que trabalhavam na ferrovia, tinha muita mata, o pessoal acabava construindo casas desse tipo. Há muitas ocorrências nessas casas de madeira também. Agora, em outras residências também, chama a atenção, há uma preocupação muito grande por parte das autoridades devido a esses números que impressionam, né, nos primeiros dias aí de 2024. Daqui a pouquinho, a gente vai falar desse assunto e serve como referência aí para todos que estão assistindo aqui o SBT Interior, viu? A gente vai dando sequência. Olha, amanhã, faz um mês que um homem, morador de Santa Fé do Sul, desapareceu em Santa Clara do Oeste. Mistério, gente. Ninguém sabe. Aliás, nós vamos conversar agora com o repórter Lucas Piccolo, que traz informações para a gente a respeito desse caso, Lucas. Bom dia. O que aconteceu com ele? Ele estava numa clínica, é isso? Saiu, fugiu? O que aconteceu? Bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos ligados no Primeiro Impacto Interior, isso mesmo. Esse homem de 61 anos estava internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Ele foi internado, ele deu entrada no local no dia 7 de dezembro de 2023, mas no dia 10 de dezembro, três dias depois, ele já conseguiu aplicar aí uma fuga. A irmã desse homem entrou em contato com a nossa equipe do Primeiro Impacto Interior via WhatsApp, explicou toda essa situação. Esse homem já havia sido internado outras duas vezes na cidade de Aracatuba. A primeira vez ele conseguiu fugir e aí ele foi localizado, foi internado na mesma clínica na cidade por uma segunda vez, conseguiu fugir de novo e aí nessa segunda fuga ele conseguiu uma carona e retornou para a casa dele na cidade de Santa Fé do Sul. A família então tentou cuidar dele dentro dessa residência, mas por conta do uso excessivo de bebidas alcoólicas, ele teve que ser internado por uma terceira vez, agora em uma clínica de recuperação na zona rural da cidade de Santa Clara do Oeste. Foi quando ele conseguiu emplacar essa terceira fuga e segue desaparecido. A mãe e a irmã desse homem gravaram um vídeo para a gente, fazendo o apelo então, caso alguém tenha alguma informação desse homem, encontre alguém suspeito aí, alguém que esteja aí talvez em situação de rua e aparente ter aí 60 anos de idade, né, que entre em contato então com elas, vamos ouvir o que elas disseram aí no vídeo. Ele fugiu de uma clínica, estava fazendo um tratamento e a família está desesperada, sem notícias, então nós estamos fazendo um apelo para que se alguém tiver alguma notícia. Ele tem problema de alcoolismo e ele fugiu da clínica e a clínica é aqui na proximidade de Santa Fé do Sul. E a gente procurou para todo lugar, não encontramos. A gente está entrando em desespero já, porque vai fazer um mês que ele fugiu. E nós queremos, pelo amor de Deus, se alguém me encontrar com o meu filho, que avise a polícia para segurar ele para nós. E a gente vai buscar. A gente consegue perceber a tristeza na voz, né, tanto da mãe quanto da irmã também. Esse homem, apesar desses problemas de dependência química, era uma pessoa próxima, era uma pessoa que tinha o carinho da família. Então a gente reforça aqui também esse apelo. Caso alguém encontre alguém suspeito aí nas proximidades dessa clínica, na cidade de Santa Clara do Oeste, alguém que esteja ali talvez em situação de rua, aparente de 60 anos, que entre em contato então ou com a polícia ou nos avise aí, nos mande mensagem pelo WhatsApp do Primeiro Impacto do Interior que a gente passa tantas vezes aqui durante o programa, né, Sandro? É, com certeza. A bebida alcoólica é um problema sério, além das outras drogas ilícitas, mas essa daí é uma droga lícita que está sendo vendida abertamente aí. Infelizmente, é um problema sério. E cada vez mais as pessoas começam ainda mais cedo na bebida alcoólica. Aí um senhor de 60 anos, você vê aí como consequência tendo que ser internado. Isso daí é praticamente o último estágio da pessoa, né, quando a família não vê outra forma a não ser a internação dela, né. O rapaz saiu, pode estar em qualquer lugar, pode inclusive ter vindo aqui para a região de São José do Rio Preto, né, porque é Santa Fé do Sul, Santa Clara do Oeste, ou seguido lá para o Mato Grosso do Sul. Então, o que a gente pede é o apoio, você que está aí em casa assistindo aqui o SBT interior, né, tira uma foto aí da tela com a imagem desse senhor, de como ele pode estar agora, né, bastante debilitado devido ao uso de bebida alcoólica, né, mas por abstinência que pode ter saído para qualquer lugar. A gente fica aqui, inclusive a família me procurou nas redes sociais também, né, eu também publiquei lá e é o pedido que a gente faz para a região, né, para tentar achar esse rapaz. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. A gente está aqui, de olho nas notícias da nossa região. Todos os fatos eu levo de bandeja para você. Eu sou o garçom da notícia. Temos toda a equipe que prepara a notícia, eu levo de bandeja aqui. Ó, no seu cardápio do dia a dia, o primeiro impacto interior é o prato principal. Você que está aí, vamos ver as mensagens do pessoal de casa. O pessoal está participando, Carla? Está, está congestionando, está congestionando o nosso sistema. Vamos lá, vamos tentar colocar mais aqui. Rosa de Itabapuã. Bom dia, eu e meus filhos sou Rosa de Itabapuã. Cadê a foto? Na tela cheia aí, Bob. Vamos lá, Rosa de Itabapuã. Olha só que foto bonita. Dando aí boas-vindas a 2024. Felicidades, Rosa. Quem mais? Quem mais? Está aí. Fábio Trilhão de Penápolis. É a região que se une aqui no SBT Interior. Seu programa não é 10, muito menos 100. É mil! 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 É nota mil! Fábio Trilha de Penápolis. Ligadinho. Valeu, Fabião! Ali, ó, o Fabião. Ó, tranquilão aí no sofá, assistindo aqui o primeiro impacto interior. São Paulino. Ó, os São Paulinos aqui da nossa equipe já ficaram felizes, né? É, tá certo. Vamos aí, falaram aqui. Vai, São Paulo! Pô, tá meio pra baixo aí, hein, Carla? Denis, Sete Lagoas. Tô aqui assistindo. Seu programa adoro. Manda beijo pra minha esposa. Obrigado, Denis. E obrigada. Vamos lá. Cadê a foto? Tá aqui, ó. A família feliz. Que maravilha. Sete Lagoas. Já é Mato Grosso do Sul, né? É isso. Já estamos no Mato Grosso do Sul também? Ah, a gente tá avançando. Aliás, queria agradecer o pessoal do Brasil inteiro, até fora do Brasil. O pessoal tá assistindo a gente. Não sei como que o pessoal assiste, mas dá um jeito. Através do YouTube, nossas redes sociais, o nosso portal. É, através da Parabólica, o aparelhinho lá que pega a gente. O pessoal tá assistindo a gente. Muito obrigado. Cadê? 11h48. Dá aquele abraço carinhoso que quer, Cristela. Vem. Vai, vai. Aproxima. Aí. Uh, que maravilha. No próximo bloco aqui do primeiro Impacto Interior, quatro pessoas foram condenadas pela justiça de Rio Preto. Pelo latrocínio de um motorista da PAI, em julho do ano passado, esse senhor morreu covardemente. Era uma pessoa benquista. Toda a sociedade gostava dele. Principalmente ali, os instrutores da PAI, os pais, os alunos. Infelizmente, ele foi covardemente. E agora, a condenação. Daqui a pouquinho, novas informações pra vocês. Até já. 11h51min. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, sempre ao vivo pra você. A notícia pede passagem e a gente te deixa por dentro da informação. Quatro pessoas foram condenadas pela justiça de Rio Preto pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte de um motorista da PAI. Esse crime foi em julho do ano passado. Chocou a nossa população. A Joyce Cremonese traz os detalhes ao vivo desse caso, que ganhou grande repercussão, né, Joyce? É isso mesmo, Sandro. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Grande repercussão. Chocou, né, muito aí a população do São José do Rio Preto. Por conta, principalmente, né, Sandro? Um crime aí por um motivo banal, né? Esse quarto, então, essa quarta pessoa, ela teve a condenação de 23 anos e nove meses. Condenação máxima. E eu vou conversar agora com quem coordenou todas essas investigações, né, e conseguiu aí, né, prender três participantes desse crime, doutor Paulo Buxala. Doutor, com relação, então, a essa questão desse crime, né, a gente tava conversando. O senhor disse que chama a atenção mesmo a futilidade, né, do mandante, principalmente, desse crime, né? Bom dia. Bom dia. Foi um crime que chocou a população de Rio Preto, tendo em vista que foi um roubo onde causou resultado morte da vítima. Com a simples intenção de roubar um carro pra substituição de peças. Então, desde o início, nós começamos a investigar essa hipótese, porque o veículo em questão não era um veículo que era muito roubado, furtado. A partir daí, iniciamos a diligência e conseguimos verificar que quatro pessoas praticaram ativamente do crime, onde tinham três pessoas que estavam no local, o executor, o olheiro e uma pessoa responsável pela logística e um mandante, quarto, que não veio pro crime, mas ficou à distância monitorando pelo telefone. Conseguimos vincular eles ao crime e, durante uma investigação que se arrastou por três meses, conseguimos elencar provas de autoria e materialidade em face de todos. Realizamos a, deflagramos a operação, conseguimos recuperar o veículo queimado, porque ele foi queimado, você vê, eles foram roubados pra trocar peças e, assim mesmo, quando a polícia civil, a DEIC, começou a investigar, eles queimaram o veículo, pra não deixar vestígios do crime. Conseguimos recuperar o veículo e prender três, onde o mandante, ele fugiu e, desde então, as investigações prosseguem pra localizá-lo. Foi um crime com investigação complexa e que teve uma condenação em primeira instância altura, onde os quatro foram condenados a 30 anos, três deles manteve a pena final de 30 anos e um, por ter confessado, teve uma redução e ficou em 23 anos. É um crime que teve uma resposta à altura pra um crime grave que ocorreu e chocou toda a cidade. Inclusive, é bom lembrar, a gravidade que foi, a família se mudou do local porque recordava do crime. Então, isso gerou um abalo eterno pra família. E o que chama a atenção, principalmente, é essa questão das peças, né? Inclusive, como o senhor disse, eles fizeram toda essa ação pra levar as peças, roubar as peças e acabaram, no final das contas, nem isso também, né? É, porque no dia seguinte, na própria noite, no dia seguinte, a minha equipe, junto com outros policiais aqui da DEIC, já efetuaram as diligências. Eles ficaram com medo de ser presos logo após o crime e desfizeram do veículo, queimando na zona rural. Porém, a investigação prosseguiu e conseguimos elencar elementos, prender três autores, inclusive o executor do crime, no momento da sua prisão, reagiu, estava armado, foi baleado e já foi, saiu do hospital e está lá. Então, mostra o quanto agressiva essa pessoa é pra sociedade. Ah, ok. Obrigada, viu, doutor? E parabéns pelo trabalho aí da DEIC, da polícia, né, doutor? Que coordenou aí todas as investigações. Esse crime aconteceu no dia 1º de julho de 2022. O Evandro, ele estava saindo de casa pra buscar o filho no trabalho, quando então esses homens chegaram aí e ele acabou sendo atingido aí por vários disparos e os bandidos então levaram o carro dele embora, Sandro. É, e o que tem que ter é punição mesmo, porque hoje se mata por quase nada, né? Se mata por muito pouco, quase nada, até mesmo nada. A pessoa demonstra só uma reação, muitas vezes é morta sem reagir até e os bandidos estão matando, porque sabem que, ah, depois até ocorrer realmente, se forem presos, se tiver justiça e se não é, a gente não pode contar, se a gente não contar com policiais competentes como o doutor Buchala e a polícia aqui da nossa região, realmente a gente tá perdido. O que a gente precisa é desse tipo de policial realmente, atuando, prendendo. E aí o outro lado, que é a justiça, punindo e deixando essas pessoas presas por muito tempo, porque tiraram a vida, né, de um pai de família, uma pessoa muito benquista pela sociedade, né, o motorista da APAI, né, que você, né, quem sabe desse caso, né, a dedicação da pessoa, o Evandro, realmente atuando ali pra, né, levar, trazer as crianças e adolescentes da APAI, né, que a pessoa pra trabalhar nessa profissão, ela tem que ter uma sensibilidade muito grande. Quantos anos? 42 anos? 42 anos apenas e, ó, quem, eles, os bandidos vão ficar lá atrás das grades, não sei por quanto tempo, mas infelizmente a pena, né, é implicada em cima da família, que eternamente, como o doutor Buchala disse, vão sentir a falta desse rapaz, infelizmente, né. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior ao vivo pra você. Olha, o Lucas Piccolo, cadê o Lucas? Já tá comigo aqui, ao vivo, ele tá na central de monitoramento da GCM, né, Lucas? E vai trazer o destaque da notícia que a gente vai dar daqui a pouquinho a respeito de um, de uma agressão covarde, um sujeito, sujeito que tava armado com um facão, com um facão, atenção, hein, um facão na região central de Rio Preto. Lucas, qual o destaque? Sandro, nós estamos bem aqui no local onde essa ocorrência começou, no centro, então, de monitoramento da Guarda Municipal de São José do Rio Preto. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem com um facão na mão, em uma rua no centro da cidade, agride uma mulher. Já, já eu explico tudo sobre esse caso e, claro, também conto como esse homem foi preso. Tá certo. Se tiver a imagem aí, tem como colocar, Carlinha? Pede pro Bob ali, olha só a imagem. Olha só, que agressão covarde. Aliás, eu não me conformo de uma pessoa com um facão na região central de Rio Preto. A hora já é bem tarde, né, já é... Que horário que foi feita essa imagem ali? Dá pra ver aqui? 11h54, né? É lógico que muitas pessoas não passam mais por ali, né? Pro Dende Moraes com a Bernardino, região central de São José do Rio Preto, a gente tá falando. Mas tem muitos moradores de rua. Aliás, a questão dos moradores de rua aqui virou uma coisa de outro mundo, né? Como lá em São Paulo, mas aqui também tá muito séria. E a gente... As autoridades estão atadas, de mãos atadas. Ninguém mais pode fazer nada. Agora, o sujeito, quando tá armado com o facão, esse tem que ir preso. Agrediu, tem que ir preso, tem que manter preso. Porque a população não aguenta mais ver situações como essa. Porque ele poderia fazer isso contra qualquer pessoa que estivesse passando por ali, né? Daqui a pouquinho, o Lucas Piccolo vai trazer todos os detalhes pra gente aqui no primeiro Impacto Interior. Vamos lá, qual mensagem do pessoal de casa? Mandou foto? Mandou. Eu quero ver a foto aí. Qual bairro que você tá acompanhando a gente? Raul de Jales, bom dia. Seu programa é nota mil, todos os dias na hora do almoço. Eu e minha esposa assistimos vocês aí. Abraço, Raul e Sirlene. Olha a foto do casal. Ó, debaixo do coração aí. Que maravilha. Abraço pra vocês. Próxima, Carminha de Aracatuba. Bom dia, Sandro. Feliz por você estar no SBT. Que bom, Carminha. Eu também tô muito feliz aqui. Vamos lá, Noel. Bom dia. Não é o papai, né? É o Noel. Não sei se é papai, mas é o Noel. Mais um dia assistindo vocês. Eu, minha esposa e minha filha Raquel. Olha só. Você viu que o papai Noel tá aí, ó. Ah, que maravilha. Felicidades, viu, pro casal. Carlos Henrique de Badiba City. Bom dia, Sandro. Sou o Carlão do Bar JR de Badiba City. Tamo junto. Valeu, Carlão. Ali, ó. Tirou foto. Já tá lá vendendo seu refrigerante, sua água com gás. Né? Porque esse horário não pode, hein, gente? Meio-dia. Vamos pro intervalo comercial? Daqui a pouquinho, o Defesa Civil de Presidente Prudente divulgou dados sobre o número de ocorrências de incêndios em residências da cidade. Nos primeiros dias de janeiro, aumentou e muito esse número. Daqui a pouquinho eu volto com essa notícia. Até já. Meio-dia, dois minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto com a gente nesta tarde agora, de terça-feira. A notícia continua no ar. Agora há pouco a gente teve a participação do Joca com o repórter do Povo, falando a respeito de uma árvore que caiu lá em Araçatuba por conta aí de um temporal de ontem. No fim da tarde caiu um postinho e esse poste estaria energizado. Os moradores pediram a nossa ajuda pra tentar uma solução. Fomos atrás de uma resposta através da CPFL, nossa equipe de produção, edição lá de Araçatuba. CPFL disse que até meio dia e meia vai lá pra solucionar. Falaram que estão correndo. Eu queria saber correndo pra onde, né? Porque de repente eles estão correndo pra outro lugar. Porque desde ontem, 5 horas da tarde, o que aconteceu? Os moradores pediram ajuda. Ó, agora meio-dia. Poxa, já tiveram tempo hábil aí pra solucionar. Mas ó a fiação aí. E segundo consta, segundo o que o Joca mostrou ao vivo, a fiação estaria energizada, né? Um problema sério, um risco aí de causar um acidente. Então eles falaram que até meio dia e 30 vão solucionar. Atenção moradores aí da Redondeza, tá bom? Dessa rua lá em Araçatuba. Muito bem, olha, nós vamos seguindo porque... Atenção Oeste Paulista, presidente prudente, a defesa civil aí da cidade, vem registrando um aumento, atenção, um aumento nas ocorrências de incêndios em residências neste início do ano. Até ontem foram quatro casos registrados. A Jéssica Tábuas tá comigo ao vivo e vai falar, né, sobre essa situação que preocupa, né, Jéssica? Preocupa sim, Sandro. Preocupe muito porque se a gente parar pra pensar, estamos falando de um incêndio a cada dois dias. Então é realmente muita coisa. Desde o começo do ano, a defesa civil tem recebido, então, esses chamados, essas ocorrências. E tem feito todo um trabalho também de orientação, pra que as pessoas voltem olhar pra dentro de casa. O último caso de incêndio registrado em residência em presidente prudente, Sandro, foi no domingo, no Jardim das Rosas. E a casa ficou totalmente destruída pelo fogo e teve que o imóvel ser interditado pela defesa civil. A gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um. A gente sempre acha, né, Sandro, que vai acontecer com o próximo. Mas pode acontecer com a gente se a gente se descuidar. Bom, pra isso, a gente sabe que cada incêndio que acontece tem uma causa, tem um motivo. Mas segundo a defesa civil, na maioria dos casos, esses incêndios são por instalação mal feita, sobrecarga de energia e fiação elétrica antiga, sabe? Aquela que tá implorando por uma manutenção há anos e o morador da casa não dá nem bola. Então a gente precisa realmente levar essas orientações à risca. Como, por exemplo, tá muito calor, a nossa região é muito quente, né, Sandro? Mas a gente tem que evitar deixar o ventilador na tomada o dia inteiro. Isso é um perigo pra sobrecarga de energia. Assim como também o carregador de celular que fica ali o dia todo. Ah, tá com a televisão ligada e de repente tá com a panela no fogo. Não esquecer da panela no fogo, né, porque aumenta a temperatura, pode ocasionar uma explosão. Tem a questão também de ficar de olho na validade da mangueira ali do botijão de gás. Isso é muito importante e não pode passar despercebido. E qualquer princípio de incêndio, já sair imediatamente do imóvel, já telefonar pro corpo de bombeiros, que é o 193. E até carregador de celular pode causar um incêndio, o ar-condicionado, também instalações mal feitas. Então é importante, como você disse, as pessoas ficarem atentas. Eu trouxe uma característica lá de prudente. Eu não sei se esses incêndios foram registrados em casas de madeira, porque tem muitas casas lá que elas são, tem parte de madeira, alguns cômodos de madeira e outros de alvenaria. Eu não sei se essas casas atingidas, pelo menos essa daí, aparentemente não. Mas tem muitas casas de madeira lá. E a fiação é aparente, é por fora, porque não tem por onde passar por dentro. A fiação foi feita dessa forma. E como você disse, fiação antiga, instalação antiga. Então tem que tomar cuidado, porque de repente uma bitola do fio, mal dimensionado aí para o tipo de instalação, ou tipo de aparelho que vai servir, pode causar um superaquecimento e um incêndio. Então todos têm que tomar muito cuidado nesse período, porque quatro registros aí em poucos dias é um número muito alto, né? É alerta para todos aí de casa. E com a fiação elétrica, não se brinca, tem que chamar um profissional capacitado, porque senão pode ter um problema muito sério. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações, viu? Ó, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, você, daí de casa, você que está me assistindo, tem criança pequena? Já, já, nós vamos fazer um alerta por causa dos afogamentos. A Larissa Cruz tem informações bastante preocupantes com relação às nossas crianças e relacionadas aí a afogamentos, né, Larissa? Qual é o destaque da informação? Santo, afogamento é a primeira causa de morte de crianças de um a quatro anos no país. Daqui a pouco eu volto com orientações para evitar esses acidentes. Tá ok, então, Larissa falando aí sobre, né, precauções, porque prevenir é o melhor remédio, tá bom? Então, já, já, aqui no Primeiro Impacto Interior. Tem mensagens aí, Carla? Vamos colocar o pessoal de casa participando com a gente? Aliás, esse canal é para você, é o canal de conversa entre você aí de casa e a gente que está fazendo aqui o Primeiro Impacto Interior. Você pode mandar mensagens para o apresentador, fotos, feliz aniversário para quem quer que você conheça aí, que está aniversariando e também mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, vídeos, fotos, tá bom? Vamos lá. Sebastião Moraes de Inhandear, o que eu estou gostando é que toda a região está participando, hein? Boa tarde, é o Davi com o meu pai Sebastião. Vamos lá, então roda a foto aí. Olha lá, olha lá, a família. Oh, que maravilha! Pai e filho unidos. Marilda Rocha de Catanduva. Boa tarde, Sandro Pires. Tudo bem com você? Tudo bem. Parabéns pelo Primeiro Impacto. Você está de parabéns. Eu e minha equipe, né? Oh, é toda equipe. Ninguém faz programa desse sozinho, né? Equipe daqui de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e da região. Estamos todos unidos aí para levar a notícia para vocês. Pedro, de Presidente Prudente, acompanha o Primeiro Impacto todos os dias. Um abraço para o Sandro e para toda a equipe. Valeu, Pedrão! Outro São Paulino, parece, ali, ó. Tirou foto da TV e mandou para a gente. É São Paulino mesmo, ó. São Paulinos estão dominando, hein? Vamos lá. Cadê os corintianos? Cadê os palmeirenses aí? Os santistas? Amélia de Olímpia. Meus filhos, Nori, netos. Meu bem maior família, a base de tudo. Olha que família bonita, toda reunida ali. Valeu, obrigado, viu, Amélia? Josiana de Junqueiropolis, Terra da Aceruva. Acerola e da Uva. Bom dia, Sandro. Estamos ligados, eu e meu filho, Daniel. Cadê? Tem foto? Tem foto, olha só. Que bacana, hein? Cresceu hoje a meninada, cresce, né? Rapaz do céu, olha. Eita, a nós está espichando, tomou chá de bambu. Valeu, obrigado, viu? Continuem mandando suas mensagens. Agora, meio-dia, 10 minutos. A gente dá sequência. No próximo bloco, a gente vai voltar. A gente vai falar sobre esse caso. Atenção, região central de São José do Rio Preto, um homem com um facão ameaçou e agrediu uma mulher. Essas imagens foram flagradas pela câmera de monitoramento da GCM. Daqui a pouquinho, nossa equipe está posicionada lá e vai trazer todas as informações sobre o que aconteceu com esse sujeito, tá bom? E com a pessoa que foi vítima desta agressão. Já, já, aqui no Primeiro Impacto. Até já. Meio-dia, 13 minutos. Todos, Diogo, na notícia, a gente leva pra você nesse horário de almoço. Permaneça aqui com a gente. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, armado com um facão, agride uma mulher em pleno centro de São José do Rio Preto. Estas imagens foram flagradas aí pelo sistema de monitoramento da região central da cidade. Onde está o Lucas Piccolo, que tem todos os detalhes desta covardia. A gente quer saber aí como é que foi, se o sujeito acabou sendo detido. Quais são as informações? Bom dia, Lucas. Boa tarde, né, agora. Sandro, as cenas são fortíssimas, né? Inclusive, nós tivemos acesso a essas imagens das câmeras de segurança. Está passando aí pro pessoal de casa acompanhar junto conosco. Essas câmeras flagraram. Um momento aí foi perto da meia-noite de ontem, na zona central da cidade de São José do Rio Preto. Esse homem claramente agride essa mulher aí no meio da rua, ali na calçada, com o facão na mão. Os profissionais que aqui estavam, então, perceberam esse comportamento suspeito do homem. Acionaram as equipes que estavam a posto na rua aí. E esses guardas municipais foram até o local, conseguiram identificar esse homem. Nós estamos aqui dentro da central de monitoramento. Vamos conversar agora, inclusive, sobre essa ocorrência com a Sinira, ela que é a supervisora aí de todo esse trabalho de vídeo monitoramento aqui da GCM de São José do Rio Preto. Muito boa tarde, Sinira. Explica pra gente, então, exatamente como é que começou essa ocorrência e como que ela se desencadeou ontem à noite. Boa tarde, boa tarde a todos. Ontem à noite, por volta das 23h50, a equipe de vídeo monitoramento constatou, através das câmeras que são instaladas na área central da cidade, um homem agredindo uma mulher. E este estava com um facão na mão. E, nesse momento, a equipe acionou a equipe de rua, que, com a viatura, compareceu ao local imediatamente e conseguiu lograr êxito em conduzir as partes da central de flagrantes. As pessoas, o homem e a mulher, são moradores em situação de rua e eles tiveram um relacionamento anterior e falaram pra equipe que conduziu até a central de flagrantes que eles já vinham ameaçando ela, né, há algum tempo e esse homem ficou detido, ficou preso à disposição da justiça. Perfeito. E vale a gente parabenizar também, claro, esse grande trabalho aqui da GCM da cidade. Queria que você citasse mais, então, pro público até se sentir mais seguro quantas câmeras hoje são instaladas aqui na cidade pela GCM e em quais pontos da cidade? Nós temos um total de 325 câmeras espalhadas em vários pontos da cidade. Na área central, terminal urbano, nas escolas, nas unidades de pronto-atendimento, UBS, parque zoológico. Então, nós temos um total de 325 câmeras espalhadas na cidade inteira. Perfeito. Vou até pedir aqui pro nosso cinegrafista mostrar aqui. Inclusive, tá aberto aqui. Dá pra gente abrir agora rapidinho a câmera? A câmera do local onde foi flagrado, né, esse caso na noite de ontem, o Sandro. Dá pra gente colocar aqui agora rapidinho? Não consegue colocar? Tá passando aqui no computador aqui o momento do caso, né? Esse flagrante. E aí a guarda, claro, foi até o local. Eu queria saber também de você, Sinele, se esse trabalho, claro, ele é contínuo, né? Se a GCM aqui da cidade continua reforçando esse trabalho e se a expectativa é que mais câmeras sejam instaladas aqui na cidade? Sim. É um trabalho de inteligência policial. As pessoas que estão habituadas a trabalhar nesse serviço, elas estão o tempo todo vigiando essas câmeras, né? Então, essas pessoas que estão na cidade têm essa sensação de segurança porque onde tem instaladas câmeras, a ocorrência de crime é bem menor. Isso é constatado aqui pela gente, né? E o tempo todo, esse monitoramento é feito 24 horas por dia, em tempo real. Todas as câmeras que estão instaladas na cidade são observadas aqui pela equipe de monitoramento em tempo real. Perfeito. A gente queria só fazer uma pergunta. Tem como a gente colocar alguma câmera de algum centro da cidade, talvez do Calçadão, da cidade de São José do Rio Preto, que tem um movimento muito grande? Não pode. Acho que por conta da lei de proteção de dados, a gente entende isso, né? Porque tem uma nova legislação que impede com que eles mostrem, de repente a gente mostra alguém ali que não quer ser filmado, a gente entende isso, viu, Lucas? Fique tranquilo com relação a isso. Sabe o que eu queria saber, Lucas? É com relação aos tipos de crimes que estão sendo evitados ou flagrados, né? Porque não é só a briga entre dois ali que tiveram relacionamento, dois moradores de rua, mesmo durante o dia, é lógico, o monitoramento é 24 horas, mas mesmo durante o dia, eu já vi outras práticas criminosas que foram contidas pela GCM, né? É importante, eu, sinceramente, eu apoio esse tipo de monitoramento em toda a cidade, né? Tem gente que fica meio receosa, Ah, mas tá monitorando a nossa vida, mas se você estiver andando dentro da lei, não tem problema, né? O que eles estão tentando coibir é a prática criminosa. Quais outros tipos de crimes que já foram contidos pela GCM ou flagrados? Cineira, o nosso apresentador, o Sandro Pires, tá pedindo pra eu te perguntar quais são os crimes mais recorrentes, né? Os tipos de crimes mais comuns, né? Que vocês encontram aí nesse sistema de monitoramento de câmeras aqui em São José do Rio Preto. Os crimes mais comuns, é crime de furto, né? Principalmente na área central. Os crimes de violência, infelizmente, de violência doméstica, ou mesmo vias de fato, né? E os acidentes de trânsito, né? Que, como a gente tem muita câmera na área central, os acidentes de trânsito. Perfeito. E aí, imediatamente, quando vocês localizam, igual no caso de ontem, vocês já acionam equipes que estão na rua, sempre disponíveis aí pra atender essas ocorrências? Isso mesmo. Imediatamente, o pessoal que tá no monitoramento faz contato com o SECOM, que é a nossa central de despacho de ocorrência, que vai localizar a viatura mais próxima da ocorrência e vai despachar imediatamente. Então, é esse sistema aqui, tão extenso, né? Com várias câmeras, que dá essa agilidade pra atender a ocorrência, né, Cineiro? Isso mesmo. É essa inteligência policial, né? Que faz com que as ocorrências sejam atendidas com o menor tempo de resposta possível. Obrigado pelas informações, Cineiro. Tá aí, então, esse super trabalho, super importante, né, Sandro, aqui da GCM, pra conter esses casos aí, como o de ontem. É, com certeza. Inclusive, tráfico de drogas, que não foi falado aí, mas é uma prática comum aí, que a GCM, através desse monitoramento, tem coibido bastante. Muito obrigado, Lucas. Agradeço aí o pessoal da GCM, bom trabalho, viu? Olha, nós ainda estamos nas férias escolares, altas temperaturas, né, calorão. Hoje cedo, por exemplo, 7 horas da manhã, tá mais uns 20 graus. Pelo amor de Deus, onde a gente vai parar, hein? E a gente tem um alerta pra fazer. Quatro crianças morrem por dia no Brasil, vítimas de afogamentos. Esses dados foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E a Larissa Cruz está ao vivo com a gente pra trazer esse assunto à tona aí e alertar o pessoal de casa, né, Larissa? Exatamente, Sandro. Como você falou, é um calorão mesmo. A gente até brinca que é um sol pra cada um, né? Nós estamos aqui numa área externa de uma casa aqui de Rio Preto e, realmente, a gente que tá fora da piscina sofre um pouco. Então, o pessoal de casa, né, com as férias das crianças, procura piscinas, chacras, até prainhas, né, rios. E muita gente vai pra praia. Por isso, nesse período de janeiro a março, aumenta esses acidentes com afogamentos, né, em 45% em relação ao restante aí dos meses do ano. Por isso, eu vou falar agora com o Rafael Valadão. Ele é do Corpo de Bombeiros, né, ele é gerente de bombeiros e emergência do Grupo CIEP, é isso. E ele vai dar algumas orientações pros pais e também pro pessoal de casa, de modo geral, pra evitar esses acidentes, afogamentos. Boa tarde pra você, Rafael. Como que o pessoal de casa, né, principalmente os pais, podem evitar afogamentos, que aí, às vezes, resulta em morte e também tem sequelas, né, às vezes. Isso. Boa tarde a todos. O primeiro passo sempre é ter a vigilância em relação à criança, principalmente nas idades aí entre 1 a 4 anos, né. A vigilância permanente, restringir o acesso a locais de água, né, a piscina, desses locais. E sempre manter próximo dos locais uma boia, algo que você consiga ter acesso a esses possíveis acidentes, possível paciente aí. E você também disse sobre a cor da roupa, né, que a pessoa tá, porque algumas não dá pra ver quando a piscina ou o local que o pessoal tá tem um movimento ali da água. Isso. Dados de estudos que fizeram ressentimentos, né, eles mostram que influenciam muito sobre o vestimento que a gente dá em relação à piscina, principalmente, né. Vestimento na cor azul, cor branca, cores mais claras, acabam porque você não consegue visualizar um possível vítima afogada nesses locais. E o pessoal que tem criança em casa, ou até mesmo um animal ali de estimação e tem piscina, né, na área externa, é bom também ter cuidados, né, ter ali segurança, às vezes um portãozinho. Isso, manter a piscina sempre com restrição de acesso, né, o que seria? Seriam portões nesses locais, né, o que mais? Podemos ter também, evitar que a piscina, durante o uso, ele esteja em processo de sucção, né, as meninas ou crianças que têm cabelo aí maior, até adulto, a gente sempre orienta que mantenham os cabelos sempre presos pra, principalmente em locais públicos, que a piscina mantém o trabalho de sucção, né. Principalmente os pais ficarem sempre atentos, como você disse, na vigilância e também ficar sempre próximo da criança, né, não deixar ele também com o irmão mais velho, estar sempre ele olhando essa criança. Sim, sempre a gente orienta que a vigilância seja com maior de idade, né, com os pais, sempre que seja não com criança, né, pra gente ver que há fatores que a gente tem em investigação em pós-acidente, né, é sempre que teria uma criança cuidando de outra criança, e aí acaba se distraindo com outras coisas e não acaba vendo o acidente, né. Outra recomendação também é que em locais que tem a chá, que é o local de confraternização, é que mantenha essa vigilância e o contato direto com quem tá olhando, com quem vai verificar, quem vai tá ali acompanhando, que acontece de um achar que um tá cuidando, o outro tá cuidando e acontece os acidentes aí. Larissa? Sandro, parece que tem uma pergunta aqui, né, pode falar. Eu vi lá do outro lado que tem uma, tipo uma lona, né, que é colocada em cima da piscina pra não cair cisco, não cair bichinho, pra facilitar a limpeza, e eu já vi casos de crianças que acabam, mesmo com a lona entrando, vai por baixo da, por curiosidade, né, não tem a noção de perigo, vai por baixo da lona e acaba se afogando, isso daí é uma realidade, né. O que as pessoas devem fazer, qual é a orientação aí que se deve ter com quem tem lona, tem alguma forma aí, algum cuidado especial, algum material que a gente compra, porque senão a gente acaba fazendo, tendo uma armadilha dentro de casa, né. Essa lona é daquelas que tem bolinhas, não são presas, mas tem umas que as crianças podem entrar por baixo, né, tem que tomar muito cuidado também, né. Exatamente, Sandro, essa questão da lona, a gente até estava conversando aqui, um pouco antes de entrar ao vivo, é que também é uma preocupação, porque às vezes a criança, ou até mesmo um adulto, adolescente, pode ficar preso embaixo. A orientação também é tomar cuidado com essas lonas, né. Sim, a recomendação é que os dispositivos que prendem essa lona, eles sempre tenham espaços menores, né, por quê? Uma que o local, ele acaba tendo um ponto de ancoragem mais fixo, né, consegue suportar mais peso, e você não tem o acesso de passar nenhum cachorro, nenhuma criança menor, e até mesmo se alguém cair na piscina, esses pontos de ancoragem consigam suportar o peso. Só pra gente encerrar, fala um pouquinho pra gente como que deve, né, agir, se uma criança ou alguém se afogar e não tiver ninguém, né, nenhum socorrista por perto, quais são os primeiros socorros, o que deve ser feito? A orientação que nós passamos sempre é, em locais de piscina pública, sempre está procurando em piscinas, em clubes, que tenham vigilância de guarda-vidas civis, né. Já em locais de acesso, que são chacra, casas, locais que familiar, a orientação que nós temos é o quê? Vigilância dos pais, e em caso de um possível acidente, consiga retirar essa pessoa, essa pessoa, esse paciente dentro da água. Se a pessoa não sabe nadar e identificou um acidente, que ela possa pegar algo que flutua, uma vassoura, até um material que limpa a piscina, retirar essa piscina, puxar essa pessoa até a borda da água e retirar. Em caso de afogamento, pessoas que estão aí em tosse, que estão com secreção, a posição que a gente sempre fala, colocar ela deitada pelo lado direito, anatomicamente, a gente fala que melhora o grau de afogamento dessa pessoa, né. E em caso de um afogamento de um grau maior, que a pessoa aí está em uma parada cardíaca, é iniciar as compressões torácicas nesse paciente aí, e sempre acionar 193 corpo de bombeiro ou 192 do SAMU. Certo, Rafael, muito obrigada pelas suas informações. Então, Sandro, fica aí as orientações do corpo de bombeiro, né, caso tenha, a pessoa se afogue, ou então, para evitar esses acidentes. Eu volto com você. Com certeza. E também é outro alerta para o pessoal de casa, cuidado com quedas na área ali próximo da piscina, né, pular ali, de repente, pode bater a cabeça no fundo da piscina, bater as costas aí na borda, pode acontecer um acidente mais grave. Mas é o alerta e a tentativa de prevenção. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Vamos lá! Vamos mostrar a mensagem do pessoal de casa. O pessoal que está mandando, obrigado, viu. Tânia Mara, Santa Fé do Sul. Sandro, adoro você. Felicidades, beijos. Obrigado, Tânia. Olha só, tirou foto, mandou para a gente, que está meio desfocado, deve ser o marido dela. Eleni Birigui, bom dia, Sandra, adoro o seu programa. Que felicidade. Olha só o pessoal de casa que nos abraça. Sted Rio Preto, manda um abraço para o meu irmão Enzo. Miguel, Enzo, Miguel, olha só o Enzo. Bonitão ele, hein? Ó, quem é de Rio Preto, manda o bairro que está acompanhando a gente, só para a gente se localizar aqui, tá bom? Quem sabe, dia desses, não vou tomar um café aí na casa das pessoas. Irene de Rio Preto, eu e meu amigo, estamos aqui na casa da minha avó. Me chamo Pedro e ei, Arthur. Cadê? Cadê a dupla aí? Olha só o tamanho do prato. Valeu, obrigado, viu. Ó, nós terminamos aqui a edição de hoje do primeiro Impacto Interior. A gente volta amanhã às 11 horas da manhã em ponto.